Jean Loureiro, 30 segundos, por gentileza. Jean Loureiro, tu foi preso pela Polícia Federal, teu coordenador de campanha, João Rodrigues, ficou preso na papuda por corrupção, padrinho da tua candidatura, Júlio Garcia, teve duas prisões decretadas nos últimos anos nas operações Alcatraz e Morragia por corrupção. Tu traiu teu irmão de maçonaria, pois foi filmado fazendo sexo com a esposa dele na prefeitura em horário de expediente. Tu envergadura moral não é pequena para governar Santa Catarina, Jean Loureiro? Você que está nos assistindo, eu quero dar uma boa noite. Quero pedir desculpa pela bacharia que é apresentada. É por essas coisas que o eleitor está cansado de...